Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania e Outubro Rosa, hoje é o nosso assunto. No programa de hoje nós vamos falar sobre as atividades do IMAMA, no mês que é marcado internacionalmente como o de combate ao câncer de mama. Porque atualmente no Brasil, 32 mulheres morrem por dia vítimas dessa doença. No programa de hoje estão conosco a assessora de marketing e eventos do IMAMA, a Lauren Galeff, e a advogada e voluntária também do IMAMA, a Maria Cristina Franceschi. Você que está nos assistindo, você pode participar como sempre, a gente enfatiza aqui no programa. Vá lá no Facebook, curta a nossa página Cidadania TVE no Facebook, também participe enviando a sua pergunta pelo telefone através do 3230 1530. Muito boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Hoje eu não vim toda de rosa como numa outra vez, mas ó, já ganhei aqui, ganhei não. A Maria Cristina me emprestou pra gente prestar também essa homenagem. É a flor da vida. A homenagem, exato. Como é que surgiu, assim, primeiro, as atividades, como surgiu o Outubro Rosa, como é que vocês se inserem, porque é mundialmente, né, Lauren? Sim, o Outubro Rosa, ele surgiu nos Estados Unidos, em 1997, e ele foi trazido pela FEMAMA pro Brasil em 2008. E o IMAMA é uma das associadas dessa federação brasileira que luta contra o câncer de mama e a favor da saúde da mama. E o IMAMA, por ser presidente, encabeçou esse evento no Rio Grande do Sul e depois nós conseguimos estender os braços. E hoje, o Outubro Rosa, ele é lançado nacionalmente no Congresso Nacional, em Brasília, ele é lançado nacionalmente no Cristo Redentor. São vários prédios públicos, monumentos que ficam com a luz rosa, ficam iluminados. Exatamente. E essa iluminação rosa toda, na verdade, ela traz sempre uma campanha muito séria por trás disso, que é uma campanha de reivindicação por direitos de pacientes com câncer, que é uma campanha de alerta para as mulheres cuidarem do seu corpo, da sua saúde e se atentarem para o diagnóstico precoce dessa doença, que, como tu falou, mata milhares de mulheres por ano no Brasil e, se descoberta cedo, tem até 95% de chances de cura. É importantíssimo. E também, infelizmente, aqui na região sul e Porto Alegre, onde tem os índices mais altos da incidência de câncer. Sim, Porto Alegre é a capital brasileira, que tem 2,5% acima da média nacional em incidência. E, anualmente, no Rio Grande do Sul, são 5 mil novos casos de câncer por ano. Então, realmente, nós temos que pensar em tudo que conspira para que essa doença seja tão grave, esse cenário tão real, que faz com que as pessoas ainda estejam chegando tarde no diagnóstico. Para tu ter uma ideia, hoje, de 40% a 60% das mulheres que chegam para o diagnóstico, chegam em estadios avançados, no estadio 3, 4. E aí, é claro que o tratamento, ele já é muito mais sério, muito mais prolongado. As cirurgias são inevitáveis, a químio, a rádio, a hormonioterapia, dependendo do tipo de câncer. Então, acho que a gente tem uma função muito importante. E não só o IMAMA, é a união de esforço de todos os setores da sociedade para que a gente continue passando uma informação atualizada, uma informação presente e com continuidade. A nossa luta não é no outubro rosa, a nossa luta é diária, é o ano inteiro. Claro. Vou colocar a Maria Cristina aqui. Maria Cristina, tu és voluntária do IMAMA. Qual é o trabalho, como advogada, que questões que são levadas? Porque as pessoas, não é porque estão enfrentando uma doença, que vão abrir mão dos seus direitos. Não é mesmo? É uma luta muito maior ainda e o teu trabalho é fundamental nisso. É. Não é exatamente o meu trabalho. É o trabalho de uma equipe. Nós executamos um projeto jurídico. Esse projeto começou a ser implementado em agosto do ano passado. Um projeto que já mereceu o maior prêmio concedido pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Prêmio de Direitos Humanos. Por quê? Porque a pauta hoje mundial, a principal pauta, é a questão da defesa da cidadania e dos direitos humanos. E o IMAMA não poderia andar na contramão. Na verdade, há 20 anos o IMAMA defende os direitos humanos das mulheres com diagnóstico da doença. Mas nós temos lutado muito, e esta luta a gente sabe que tende a aumentar, porque não são efetivados diariamente os direitos fundamentais das mulheres com diagnóstico de câncer de mar. As demandas que nós recebemos nos nossos plantões jurídicos são estarrecedoras, porque são decorrentes de uma série de relações de poder que se estabelecem na sociedade, nos seus diversos estamentos, e que impedem a efetivação dos direitos de cidadania. São financiamentos habitacionais que são negados, mulheres que são aprovadas em concursos públicos, nas esferas municipal, estadual e federal, que não são aceitas, mesmo aprovadas. Porque tem o diagnóstico. Porque tiveram o diagnóstico, já enfrentaram a doença. acesso às relações de emprego pela CLT, as empresas também não gostam, vamos dizer assim, de mulheres que tiveram o câncer de mama. Então, o acesso à justiça é complicado. Na questão de direitos previdenciários, ainda as mulheres com diagnóstico da doença estão à margem desses direitos. Então, é uma luta muito difícil, muito complicada, que a gente sabe que é uma caminhada que nós temos ainda pela frente muito séria para desconstruir essas relações de poder e exigir que a sociedade como um todo lute para a efetivação desses direitos. E fundamental ainda, porque assim como se falava, além de ter um diagnóstico de câncer, que tem que ter uma luta toda, né, e superar vários obstáculos ainda essa questão. Às vezes, eu digo, Marilena, uma frase muito forte, porque normalmente quando se fala em uma patologia, bom, temos que lutar pelo remédio, pelo tratamento, pelos exames ou pela cirurgia. Isso é para evitar a morte física, mas existe uma outra morte, que é a morte civil. E o projeto jurídico do imã está aí para evitar essa morte civil, porque não adianta curar a doença e ficar à margem de outros direitos ou de outras coisas, porque a vida não é só a saúde física, né? Claro que não. Tem outras coisas, o trabalho, muitas outras coisas, a educação, a habitação, o direito à moradia, e tantas outras coisas. O próprio acabamento. Ah, aí entra direito de família, entram muitas coisas também, né? E aí vocês prestam essa... o que que... para qualquer pessoa que vai ao imã, que teve o diagnóstico, ou que já teve a doença, como é que funciona o trabalho? Se teve a doença, ou que está enfrentando a doença, nós prestamos um atendimento totalmente gratuito, né? Acolhemos essas pessoas nas terças e nas sextas-feiras, judicializamos ou não, vamos ao poder judiciário ou não, muitas vezes se consegue resolver nas esferas administrativas, mas é importante dizer que poucas pessoas sabem disso, que nós trabalhamos também como implantão de sobreaviso, ou seja, se houver uma medida judicial que deva ser iniciada através de um plantão jurídico num fim de semana, plantão judiciário num fim de semana, nós fazemos isso também. Ah, que bacana. Que outros trabalhos, Bimama? Tu falou há pouco dos prédios, agora os prédios apareceram ali, né? Esses prédios que estão aqui, que apareceram, eles ainda não estão totalmente iluminados, né? O Tribunal Regional Federal da Quarta Região, sim, já foi iluminado, foi o prédio... Aquele de baixo ali, à esquerda. Isso, foi o precursor desse Outubro Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, iluminou de forma muito bonita mesmo, o prédio continua, vai continuar todo mês. A Fundação Iberê vai ficar linda. A Fundação Iberê, pela quarta ou quinta vez vai iluminar, eu acho que vai ser dia 7 agora de outubro. E também temos o Palácio Piratini, que também vai iluminar, se não me engano, é amanhã que ele começa a iluminar. A Assembleia Legislativa é sempre muito participativa com a nossa causa. Esse ano, eles tiveram, assim, uma importância muito grande na condução de fóruns e de debates, né? Tem lá uma frente parlamentar de saúde muito ativa dentro da Assembleia Legislativa. Isso é muito importante para nós. Porque, como a própria Maria Cristina estava comentando, antes que as leis existam, existe toda uma luta para que elas existam. E assim a gente também trabalha em função dessas leis, para que essas leis realmente sejam sancionadas e saiam do papel. Algumas foram garantidas depois de muita luta, né? Depois de muita luta. Dos 60 dias do início do tratamento após o diagnóstico. Essa dos 60 dias foi assim, tinha um projeto de lei estacionado no Congresso há 15 anos, quando no ano passado nós levantamos essa bandeira junto numa coletiva grande do Ministério da Saúde lá em Brasília e dissemos, não, a gente precisa estabelecer um prazo mínimo para o paciente de câncer iniciar seu tratamento após o diagnóstico. Não existia prazo nenhum nesse sentido. E veja só, não é só para o paciente de câncer de mama, é para todos os pacientes de câncer. Então, a partir de maio, agora desse ano, ela entrou em vigor e ela garante esse direito do paciente com câncer. Tem o diagnóstico, até 60 dias inicia o tratamento. Só que a gente está vendo que na realidade as coisas não estão sendo tão cumpridas, né? Mais uma vez em que eu está. Exatamente. E até assim, a Defensoria Pública hoje é um órgão que está muito presente porque ela pretende que a judicialização não seja em massa, como tem previsto aí em função de que se a lei não é cumprida, é claro, as pessoas entram judicialmente, né? Para fazer cumprir os seus direitos e aí isso vira uma, vamos dizer assim, realmente um cenário muito difícil, né? Para todo mundo, né? Deixa eu fazer uma pausa agora, convidar vocês porque hoje, nas sextas-feiras, aqui nós falamos sobre acessibilidade. A Mariana Baile já está a postos. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Qual o tema de hoje?